Como tu, Jesus, deixou sua glória por mim Se fosse desprezível por mim Levou todo o farro que era meu Levou o pecado que era meu Levou sua paz pra sempre Levou a vida pra sempre Levou sua vida pra viver Levou sua vida pra viver Levou sua paz 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 pra viver E aí Vamos, vamos vamos cá e vamos na quantidade real vamos, vamos vamos, vamos vamos não vamos 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 A CIDADE NO BRASIL Shalom gente, shalom, glória a Deus Aleluia, aleluia, saudades de vocês Hoje nós teremos uma live especial Com o Judson de Oliveira Vai chegar um pouquinho atrasado Ele está no trânsito, mas já está chegando E eu falei pra ele que eu já vou aqui dando os mantos Porque essa live foi gerada numa testificação de espírito E sabe quando o ventre de João Batista e de Jesus se encontraram E houve uma testificação Os profetas testificam uns aos outros A unção E ontem de manhã Hoje é dia 17 de setembro de 2020 Ontem pela manhã eu estava orando, 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 orando em línguas E Deus me dando uma palavra tremenda E aí eu comecei a transferir uns códigos para os amigos Eu estava mexendo no WhatsApp Eu vi o Judson de Oliveira E eu falei pra ele assim Mano, eu estive em Chapecó Pregando E Deus me deu uma palavra para os profetas Que quando eu estiver no telefone contigo uma hora dessa eu vou te contar E ele escreveu assim Fala logo, Vasco Eu estou cheio de sede de Deus Estou com fome Estou com sede E eu falei Eu vou te ligar Mas antes de eu ligar Ele já estava me ligando Gente, eu sou apaixonado por pessoas que são sedentas por Deus Que são apressadas para receber o código a unção E aí eu estava aqui em casa Onze da manhã Ontem meu telefone ligou Ou dez e meia E era o Judson E eu falei pra ele a visão A palavra que Deus me deu Que eu vou compartilhar com vocês agora Eu falei pra ele a palavra E ele chorou lá do outro lado Porque ele vive chorando Um homem quebrantadíssimo E ele falou Olha Ricardo Eu estava aqui E Deus estava me dando essa mesma palavra em um outro texto E aí nós começamos Irmão Bola pra cá Bola pra cá Bola pra lá Bola pra lá Fogo pra cá Fogo pra lá E foi uma hora de troca de códigos E aí eu falei Judson Eu sei que você é muito ocupado Eu sei que você não é de fazer live todo dia Mas alguns decretos Eu digo isso, irmãos Entendam Alguns decretos Eles precisam ser selados Na live Tem que ser selado A palavra de Deus diz Escreve a visão em tábuas Pra que quem passa correndo veja Deus me falou Escreve a visão em lives E salva no Youtube Porque sabe que O que nós vamos denunciar aqui O que eu já tenho denunciado Já são mais de 150 lives Quem tá chegando agora não sabe É só entrar lá no canal Ministério Ricardorribeiro.com.br Que você vai ver Tem mais de 150 lives Tudo sobre Ministério Profético Ministério Apostólico Cinco Ministérios Comissão de Sete Montes Ativação Profética Cultura Hebraica Tanta unção Tá tudo lá E é pra vocês Glória a Deus Senhor em nome de Jesus Eu abro um portal aqui Eu abro um portal Pra que a tua palavra Venha e flua Entre as telas Dos celulares E que quando Júdson também Entrar aqui Possamos ter um tempo De qualidade Os minutos que tivermos O céu se abra E o Senhor fale Através de nós Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Gente Aleluia Vocês estão prontos? Posso começar A entregar um rolo aqui? Sim ou não? Tema da live Deus vai passar o prumo Nos profetas Glória a Deus Glória a Deus Vou até abrir um arquivo Aqui Tô rouco Gente Gritei muito Lá em Chapecó E vou viajar Já semana que vem Pra pregar Com o Vinícius Irá Sete lá em São Paulo Depois eu prego Depois eu prego no Rio Depois eu prego em São Paulo De novo Depois eu vou pra Salvador Depois eu vou pra Manaus A obra não para Aleluia Só estamos Só estamos começando Mas Quero compartilhar Com vocês aí Deixa eu abrir aqui Eu preguei no domingo Lá em Chapecó Uma mensagem Com o tema Chegou o tempo dos profetas E eu quero ler apenas uma parte Da mensagem Pra começar Que foi uma profecia Que eu entreguei Eu escrevi a profecia E eu entreguei Então A profecia Então a profecia É o seguinte Eu vou compartilhar Com vocês aqui Deixa eu encontrar Estou procurando Gente Tenham paciência Comigo Eu não sei se eu entreguei Essa profecia No sábado Ou no domingo Então Mas eu sei de cabeça Bom Eu vou falar aqui De cabeça Preste atenção Oh glória a Deus Aleluia Preste atenção É duro Que eu vou falar aqui Muita gente aqui Vai 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 quebrar Vai quebrar Vai rasgar Suas vestes Quando eu falar O que eu vou falar Tem muito profeta Que vai rasgar Suas vestes Quando eu entregar O que eu vou entregar Aqui agora Existem dois tipos De profeta O profeta velho E o profeta novo E o que é o profeta velho O profeta velho Não tem a ver com a idade Meu irmão O profeta velho É esse profeta São os profetas Que já estão profetizando Há bastante tempo Na nação Ou no mundo São nomes Que já estão conhecidos Já estão em ênfase São profetas Que Deus colocou Sobre os telhados E falou Gritem Profetas Que se eu Falar Escreve um nome Vocês vão escrever Os mesmos Oito nomes Nove nomes São os mesmos São os mesmos profetas Mas tem muitos outros Então Esses são os profetas velho Mas existe o profeta novo O que é o profeta novo? É uma nova geração De profeta Que Deus está levantando E não apenas levantando Entenda isso Deus está tirando Do oculto Deus está tirando Os davis Que estavam escondidos Atrás da malhada E está dizendo Chegou seu tempo Filho De ocupar o palácio Chegou seu tempo Filho De assumir o trono Chegou seu tempo Filho De entrar na batalha E derrubar o gigante Chegou seu tempo Filho Agora Deus me disse Aqui Mas já voltou Noventa e oito por cento Dos profetas velhos Vão ser Destituídos Do seu ministério Há uma voz no céu Dizendo Mene 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 Tekel Passim Foste pesado Na balança E foste achado Em falta Alguns Simplesmente Perderão A unção profética Alguns Simplesmente Perderão A unção Outros Simplesmente Perderão A credibilidade Alguns Perderão A própria vida Mas Deus está Dizendo Eu Passarei A foice O prumo Nos profetas Por que? Porque É necessário Que uma nova geração Se levante Porque Nova geração Traz a nova Mensagem Existe uma geração De profetas Que está pregando A mesma mensagem Você sabe Você vai no congresso Ele vai pregar A mesma palavra De dez anos atrás Ele está se movendo Com a mesma armadura De dez anos atrás Ele está se movendo Com a mesma unção De dez anos atrás Ele está se movendo Com os mesmos códigos De dez anos atrás Ele está se movendo Com a mesma A mesma mentalidade De dez anos atrás Eles se juntam Nas suas panelinhas Que eles se movem Em panelinhas Cada um Na sua tribo E eles ficam Um convido o outro O outro convido um Pregando as mesmas coisas Para as mesmas pessoas E nada mais Está mudando Porque O mundo espiritual Já se acomodou A esse profeta Contigo Agora entenda Porque daqui a pouco O Judson vai entrar Judson de Oliveira Vai entrar E aí eu vou ficar Mais quieto Agora entenda O que eu vou falar O profeta Precisa estar ligado Ao momento Em que a chave Vira Entenda Ó Judson já está aí Ai meu Deus do céu Vou chamar para dentro E a gente fala junto Glória Glória a Deus Deus aqui junto Conosco Para selar Essa palavra No mundo espiritual Shalom Shalom meu lindo Shalom brother Continua aí Estou te ouvindo Deixa eu te perguntar Esse óculos azul Só vende aí Onde você mora Ou no Brasil também tem No Brasil brother Maravilhoso Bom demais Eu ainda vou ter um desse Você vai ver Então gente Olha Escuta isso Nós precisamos Estar atentos A ver A mudança Da chave Eu quero que vocês Escutem isso João Batista Ele era um profeta Eu quero que vocês Me respondam Rápido Aqui no Instagram João Batista Ele era um profeta Do Antigo Testamento Ou ele era um profeta Do Novo Testamento João Batista Ele era um profeta Do Antigo Testamento Ele aparece no Novo Mas ele é um profeta Da Antiga Aliança Porque João Batista Ele veio antes de Jesus João Batista Era a voz que clama No deserto Que prepara O caminho do Senhor João Batista Ele Ele veio na unção de Elias Então ele Ele tem todo O arquétipo E toda A postura De um profeta antigo Ele come Gafanhoto Mel Silvestre Se veste De pele De camelo Se esconde No deserto Ele tem A roupagem Espiritual De um profeta antigo Mas o que acontece A chave vira No mundo espiritual Escutem isso Que eu quero ser rápido Para o Júlio De só falar A chave vira No mundo espiritual E quando a chave vira Jesus entra No Jordão E João Batista Ele vê Uma pomba Descendo Sobre Jesus E João Batista Tinha feito um voto Com Deus Ele tinha falado assim Quando eu vejo a pomba Descendo Eu saberei que esse Será o Messias Tem um texto Na Bíblia Que diz isso Poucos pregam Sobre isso E João Batista Ele vê a pomba Descendo E ele fala assim Esse É o Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo É necessário Que ele cresça Ou diminua Naquele momento Estava acabando O ciclo Do profeta antigo E iniciando O ciclo Do profeta novo O ciclo Do profeta antigo Era o ciclo Do profeta da lei Era o profeta Do antigo testamento O profeta do antigo testamento Não precisava Andar com apóstolo Porque não tinha apóstolo Profeta No antigo testamento Não precisava Andar com equipes apostólicas Profeta No antigo testamento Eles eram Escaradoidos Intrépidos Que eles entravam No palácio Apontavam a dedo Na cara do rei E diziam O que tinham pra dizer E saiam impunes Mas João Batista Não entendeu Que quando Jesus entra Muda toda a atmosfera O profético Depois de Jesus Ele é outro Então João Batista Tinha que dizer assim Eu preciso me submeter Ao seu apostólico Eu preciso me submeter Ao seu mentoreamento Porque é necessário Que o cresça Eu diminua Ele falou Mas não viveu João Batista Foi Pro palácio De Herodes Fazer o que Um profeta velho faz Porque ele era Profeta velho E o coração dele Ele não recebeu O novo Então ele faz A mesma coisa Ele não fez Nada de errado Ele só fez A coisa certa No tempo errado Ele fez A coisa certa No ciclo errado Ele aponta o dedo Pro Herodes Ele denuncia O rei E aí ele é preso E no momento Que João Batista É preso Na mesma hora A cabeça espiritual Dele é arrancada Escuta o que eu estou falando A cabeça espiritual Porque ele perdeu Todo o entendimento Profético Essa menorá Aqui foi arrancada Dois, quatro, seis, sete Foi arrancada A cabeça Então O mesmo João Batista Que tinha falado Esse é o filho de Deus Que tira o pecado do mundo Cordeiro de Deus Já não reconhecia Mais Jesus Ele estava perguntando Será que é Jesus E com discípulo Porque tem muita gente Que é discípulo De profeta morto É Porque ele tinha discípulos Tem gente que vê Que o profeta Está na cadeia Mas vai lá Para ser discipulado Na cadeia espiritual Então João Batista Primeiro perdeu A cabeça espiritual Quando ele teve dúvida Acerca do Do profético Acerca da revelação Acerca de Cristo E logo depois De fato Ele foi decapitado A cabeça dele Foi colocada Numa bandeja E Deus me disse O seguinte Esse é o tempo Dos profetas velhos Se submeterem Humildemente A uma nova unção E a uma nova voz Que Deus estará liberando Principalmente Através de uma nova Geração de profetas Isso não é fácil Não é pastor Júlio? Não Fala um pouquinho Para nós Eu acho que Isso que você está falando É algo realmente Muito pesado E ao mesmo tempo Muito importante Que as pessoas Entendam Com clareza O que o senhor Está dizendo Aquilo que o senhor Está falando Nessa hora Não é nenhum Senhor Simplesmente Estou descartando Uma geração Pelo contrário O senhor Está querendo Salvar uma geração E uma das coisas Que a gente tem Entendido É que Nós só conseguimos Acampar Como posso dizer Terminar um trabalho É que nós conseguimos Trabalhar com várias gerações E quando nós achamos E quando nós achamos Que nós Esses erros Históricos Que acontecem Em muitas gerações A gente acha Que nós estamos Tentando O cristianismo E a gente acha Que só nós Sabemos Que nós Só nós Temos todas as respostas Que nós Somos aqueles Que estamos A um recorre de Deus Mas o que acontece É que A obra de Deus Não habilita O homem solitário Mas é feita Através de Deus Eu estava pensando Sobre isso Hoje de manhã O desejo O clamor No meu espírito Para essa hora É que nós Víamos entender Que nós Precisamos Uns dos outros Igual você falou Uma geração Precisa aprender A ouvir A outra geração Uma geração Precisa aprender A checar Com a outra geração Uma geração Precisa aprender A ouvir Aquilo que A checar Aquilo que A outra geração A gente sempre Falou muito Daquele O profeta Velho De reis Que aquele Profeta novo Ele tinha Uma palavra Específica De Deus Deus falou Vai por esse caminho E volta Por outro caminho E Deus A autoridade O senhor se manifestou A mão de Jeroboão Foi Como é que se diz Atrofiar Depois orou A mão de Jeroboão Voltou a viver de novo E Jeroboão falou Senta comigo na mesa E aí Ele falou Ah não Eu não posso Eu tenho que ir embora E aí o profeta velho Não se envolvido Talvez por ciúmes Ou por inveja Ou por insegurança Ou talvez porque Ele já havia Existe uma palavra No inglês Compromise Ele havia já Comprometido Parte da visão dele Parte da integridade dele E ele talvez Comia na mesa do rei E talvez Deus Ou talvez Ele estava falando Uma palavra Que Deus Não estava falando Mais Não é que Os princípios Permanecem os mesmos Mas Muitas vezes O senhor está falando Uma outra coisa E a gente continua Atrás Tentando Tentando recriar Algo que o Espírito A impressão Que o Espírito Santo Tem nos dado Nessa hora É que a gente Precisa desses novos E a gente precisa Que esses novos Sejam maduros Sejam equilibrados Que eles Não se ensoberbeçam Não se encham De orgulho Não achem que eles Sabe Eu falo Como o pai Que fala para os filhos Não seja cheio De orgulho Mas submeta Outras pessoas Ouça outras pessoas Ontem eu fiz Uma live Com o Pabllo O Pabllo Pabllo Coelho Precioso Um homem de Deus Ele tem um livro Muito bom Na área profética E eu falei com ele Ricardo Uma coisa muito interessante Aposto E quando eu cheguei Aqui Quando o senhor Nos mandou mudar E Fui por lá Todas as coisas Que a gente estava fazendo Uma das coisas Que o senhor colocou No nosso coração O senhor falou assim Olha Ele me lembrou Uma palavra Que eu previa Mais ou menos 20 anos atrás No Brasil Que se chamava Ontem eu estava Lembrando sobre isso Ontem de manhã E eu acho que eu até Comentei com você Sobre isso A palavra Foi muito forte Quando o rei Estava restaurando A Páscoa E ele então Chamou Vários correios Que na época Os correios Eram aqueles Que corriam Com a mensagem Do rei E ele chamou Esses correios E deu para eles Uma mensagem Para correr pela nação Ele falou Corre pela nação E chama todo mundo Para mim Celebrar a Páscoa E esses correios Saíram correndo E há mais ou menos 20 anos atrás O senhor nos deu Essa palavra Eu me lembro Eu me lembro Que foi gravado Até num VHS Nem sei se você Lembra Que dele Lembro E aí Foi para o Brasil Toda essa mensagem E aí o senhor Falou Julio Deixa eu te falar Sobre aquela palavra Que você falou Há tantos anos Começou a me lembrar Falou Julio São muitos Daqueles corredores Aquela palavra Era legítima Foi eu que dei Só que muitos saíram Correndo com a mensagem Só que eles não voltaram Para a base Para serem reabastecidos Muitos Continuam correndo No óleo Que foi De 20 anos atrás No óleo Que foi Há um tempo atrás E o perigo disso E alguns No meio do caminho Encontraram Uma vila Uma cidade E eles edificaram O seu ministério E isso aqui É muito delicado De se falar Porque eu acho Que você entende isso O reino de Deus Jesus falou isso Falou Você não coloca Remendo novo Em vestido velho Então O que eu tenho percebido Principalmente Ministérios proféticos E muitas vezes Nós somos muito radicais A gente pega Uma parte De uma revelação E a gente quer Enfiar aquilo Na goela Abaixo da igreja A gente quer Colocar aquilo Em um modelo Velho Antigo E aí a coisa racha Quando a coisa racha O que a gente faz? A gente pega Aquele pedaço De pano E a gente diz Que aquilo é tudo A gente diz Não, isso aqui É o vestido Aí o Zil fala Não filho Isso aí é apenas Um remendo É novo É legítimo Mas isso é apenas Uma parte Assenta aqui E espera Deixa eu te falar Uma coisa Que eu falo aí No Brasil No Brasil Que eu acho Que alinha Com isso Que você está falando E aí o Silvio São muitos Desses corredores Continuam correndo Mas eles perderam Eles não Voltaram Para a mesa Do rei Então eles não Estão provando Do vinho novo Eles não Estão comendo Pão fresco Eles não Estão olhando Nos meus olhos Eles não Se lembram mais Da minha face Eles continuam Falando de algo Que ouviram Há 20 anos Mas não conseguem Ainda perceber Não conseguem Ler os céus E disserir os céus E é importante Deixar isso bem claro Que o Espírito Santo Não está com raiva De ninguém O Senhor Eu acho que Uma das coisas Que é muito perigosa É que muito Da voz profética Parece que Deus Está amarmurado Com a igreja Ou que Deus Está É um Deus Rancoroso Mas ele está falando Filhão Voltou Voltou Muito da voz profética Aparece A gente parece Dá uma aparência De que nós estamos Que os profetas Estão com raiva Ou que Deus Estão Eles estão Como é que se diz Representando Deus Com um Deus Rancoroso Mas o que eu sinto O Espírito Santo Falando hoje É Eu estou com saudade Dos meus profetas Que se assentam Comigo na mesa E cobram o meu pão E eles estão Batendo demais Estão Muitos estão Cansados E enfadigados Porque estão fazendo O que eu não mandei fazer Muitos estão Perdendo a cabeça Que fala de autoridade Porque estão Confrontando Estão batendo de frente Com aquilo Que eu não mandei Então diga para eles Para voltar Para o lugar De intimidade Você sabe Que eu fiquei Quinze anos Viajando Pregando pelo Brasil Sem voltar Para o lugar De intimidade Quinze anos E aí No ano Retrasado Eu fui para o fundo Do poço Em todas as áreas E o Espírito Santo Falou para mim Você se lembra Que há quinze anos Eu te ensinei Que tinha que orar Em línguas Duas, três horas Por dia Por que você não volta Aí eu falei Para minha esposa Amor É emergencial E começamos a orar E aí O que acontece O Espírito nos leva De volta À mesa do Pai E os códigos Novos Vêm A mensagem nova Vem Para que ele fale Corre agora Novamente E é tão precioso Isso que você está falando Porque eu acho Que isso alinha Com o que o Espírito Está fazendo Nesses dias O senhor falando Eu estava tendo ouvido Com alguns pastores Essa semana Que a gente ora E a gente estava conversando E nós falamos sobre isso Um dos problemas nossos É que nós temos Tantos métodos Tantas estratégias E tantos mitos Que aquilo que é O simples da Bíblia A gente já não consegue Fazer mais Orar em línguas Os dons do Espírito A corda ficou tão pesada Sobre poucos Sobre a plataforma Sobre uma pessoa só Que o corpo Não está mais funcionando E agora É imperativo Que a gente levante Essa nova geração E que a gente respeite Que a gente respeite Sabe A palavra de Deus Isso aqui é uma coisa Muito forte A palavra de Deus É palavra de Deus Saindo da boca De um jumento Ou saindo da boca De um doutor Em teologia Eu vou repetir isso de novo A palavra de Deus Se sai da boca De um jumento Ou se sai Da boca De um doutor Em teologia Tem o mesmo peso Se ela é A palavra de Deus Faz sentido isso pra você? O segredo é a mensagem Não a carta O segredo É a mensagem Porque os céus Eles respondem A palavra de Deus Não a métodos Não a ideologia Então Quando a gente inclina Às vezes nós vamos descobrir Que Deus está falando Através de pessoas Que a gente achava Que não poderia falar E um dos grandes perigos E eu digo isso Com muito temor Um dos grandes perigos De profetas É achar que Deus Só fala através deles E aí sabe Qual que é o próximo passo deles? Eles começam a fazer Chifres de bois Como aquele cara fez lá Com o rei E quando aparece um profeta Que profetiza algo Que ele não gosta Ele bate no cara Com aquele chifre de bois Foi Zenequias O nome daquele profeta De Baal lá Que quando apareceu Milquias Profetizando algo Que ele não queria Que ela contraria E falou Quem te disse Que o Espírito Santo Passou de mim Que o Espírito Passou de mim Para você E bateu nele Deu um soco nele Ou alguma coisa assim E o meu medo É que quando nós Paramos de ouvir Deus Quando nós saímos Na mesa do Senhor Nós começamos A fazer chifres de ferro Nós começamos A ter a necessidade Nós fazemos Um esforço tremendo Para parecer Que a nossa palavra É de Deus Faz sentido isso para você? A gente cria Uma palavra Pernária toda A gente A gente fala até E eu sou muito De atos proféticos Eu creio isso Mas alguns atos proféticos Já não é Deus Que mandou fazer A gente cria Aquela coisa toda Para dar a impressão De que é Deus Que está Eu não devia falar Essas coisas Mas eu vou falar Eu acho que isso Era para falar Agora Meu irmão Sabe o que acontece? Você me falou Uma coisa no telefone Que me marcou Muito ontem E Eu acho que isso Precisa ser registrado Aqui Aqueles primeiros Correios Que saíram correndo Que você falou Que você pregou Há 20 anos atrás A geração Que saiu correndo Essa geração Ela construiu Casas Tendas Palácios Fortalezas Estruturas No meio do caminho E Eles começaram A comer Da própria mensagem Porque a unção É rica A unção É rica A mensagem É rica Você abrir A mensagem E mostrá-la Ela é rica E eles gostaram Desse prazer Mas esse é o primeiro problema O segundo problema É o que mais me preocupa Nos dias de hoje Porque com esse Deus vai De duas Uma Eu sou um pouquinho Mais duro Um pouquinho mais pesado Nas minhas palavras Mas é porque Cada profeta Tem seu Modus operandi A gente sabe disso Com esse Deus vai tratar Vai lá Vai lá Que eu passo Mel Isso Vamos equilibrando Eu jogo O sal Você joga A gente chama Aqui de Cocão E beijinho Mas É Essa turma Alguns Deus vai Julgar Você falou Sobre isso Ontem É tempo Do juiz Mas alguns Vão ouvir A voz de Deus Voltando Volta pra casa E vão Voltar E vão Voltar Só que Tem uns Que ficam Sentados No lugar Que eles Criaram E quando O profeta O novo Corredor Passa correndo Com a mensagem Ele fala assim Peraí mano Senta aqui Senta aqui Porque eu vou te contar Qual é o segredo E ele tira O novo Corredor Da visão E coloca O novo Corredor No arquétipo Dele No arquétipo Da Perdição É como se o filho Pródigo Estivesse falando Para o outro Filho Assim Senta aqui Que eu estou Dando certo Isso que você está Falando É muito importante Eu concordo E é uma das palavras Que eu sempre falo Com muitos Novos Profetas Novos ministros Primeiro Eu acho Que é uma Isso aqui é eu Eu acho Que as pessoas Correm muito Para se chamar De profeta Para se chamar De apóstolo Para se chamar As pessoas É um título E eu acho Que Se você é Alguma coisa As outras pessoas Que vão perceber Isso na sua vida Você não precisa Sair gritando E colocar uma traca E colocar Falar Olha Eu sou o miolo Eu sou o cara Se você é Jesus Quando ele precisou Ser apresentado O Espírito Santo Desceu em forma De uma fomba E os céus Falaram Esse é meu filho amado A ele eu vi Esse é meu filho amado Em quem eu me compraso Então existe Uma fome hoje Para nós sermos Reconhecidos Quando na verdade Quem vai te apresentar E quem vai te introduzir É os céus É os céus Que vão te introduzir É os céus Que vão te dar Vão te dar O backup Vão te avalizar E te avalizar E nós muitas vezes Criamos coisas Para nos avalizar Primeira coisa Segunda coisa E eu sempre falo Para esses jovens Deixa eu dizer uma coisa O que Deus está falando Com você Seja fiel Ao que Deus está falando Com você Por que? Qual foi o erro Do profeta jovem? Ele tinha uma palavra Específica de Deus Mas Talvez aquele profeta velho Ele tinha uma Parapernária Aquele menino Já deve ter ouvido Visto o vídeo Daquele profeta velho Ido de conferência Daquele profeta velho Ouvindo falar Do nome dele Ouvindo falar Das pernações De repente Ele me convidou Para sentar na mesa Com ele E aí ele pensa Espera aí Ele me falou Que Deus mudou A minha palavra O que eu ouço? Eu ouço o que Deus Me falou E eu ouço O que esse cara Esse cara que tem nome Está falando Então O meu conselho Para essa nova geração É É É o mesmo conselho Que o apóstolo Paulo disse O apóstolo Paulo disse Ainda que eu Um anjo do céu Chegue para você E te dê Uma outra palavra Que não é O que está aqui Nas escrituras Seja anátoma Eu vou repetir isso Novamente Porque eu creio Que uma das Uma das Um dos chamados Dessa nova onda profética Não é ser maluco É ser equilibrado É ser sóbrio Eu vou falar Mais uma vez Essa nova pegada profética Não vai ser reconhecida Pela sua aparência exterior Pela sua paraternária exterior Mas pelo seu apreso As escrituras E o seu amor E o seu zelo Pela palavra de Deus Essa nova geração profética Ela só vai ser relevante Não se ela vestir Como os profetas velhos Não se ela ouvir As músicas Que os profetas velhos Ouvem Mas se ela Se apaixonar Pelo que Pegou os profetas No início Que foi a palavra De Deus Foi a palavra De Deus Foi a palavra De Deus Então isso que você está falando É tão violento E tão forte Que é isso Esses novos profetas E existe uma tentação Que quando você começou a falar Estou falando aqui Igual na tradutora Está em Amós capítulo 7 Amós capítulo 7 Amós Primeiro É o A manjedoura É aquele que não tinha que ser E foi É aquele que não estava na mídia E apareceu É aquele que não tinha pedigree É aquele que não tinha padrinho Ele não foi apadrinhado profeticamente Ele não tinha padrinho Ele disse assim E aí A palavra dele incomodava E aí Amazias Chegou para ele O sacerdote De Betel Amazias Mandou uma mensagem Ele chegou para ele E disse assim Amós Vai embora Vidente Retira-te de pressa E vai profetizar em Judá Vai ganhar teu pão Por lá com tuas palavras Olha a mentalidade Ele falou Todos os profetas que eu conheço Estão preocupados Só em ganhar seu pão Deixa eu te falar uma coisa Para de profetizar Aqui onde é difícil Para de profetizar Essa palavra radical Para de ficar pregando princípios Deixa eu te dar Deixa eu te dar Deixa eu te dar No Brasil Deixa eu te dar O caminho das pedras Deixa eu te dar O caminho das pedras Vai profetizar Lá Lá Em Em Betel Vai profetizar Vai profetizar em Judá Vai ganhar o seu pão Vai profetizar Naquele lugar Que o pessoal Está acostumado Com profecia E o pessoal Gosta Vai lá naquele Congresso profético Que todo mundo Já está acostumado Com essa linguagem Fala o que todo mundo Está fazendo Porque na verdade Ele achou Que Amos Ia se impressionar Por aquilo Que ele já viu Outros se impressionarem Isso é muito importante Eu preciso dizer isso Você que é um jovem Tem um chamado profético Você não pode Se apaixonar Por aquilo Que corrompeu A geração passada Mas você precisa Se apaixonar Por aquilo Que promoveu A geração passada Eu repeti isso Mais uma vez Não se apaixone Por aquilo Que corrompeu Uma geração passada Mas abraça Os princípios Que promoveu A geração passada Faz sentido isso Para você? E olha E olha a resposta Ah, Jesus Jesus é muito bom Estou Estou divertido Com essa lá Mas Jesus é bom Está bom demais Olha o que aconteceu Amos virou Para ele e disse Ô, velho Diante disso Eis que o que Amos respondeu Amazias Eu não sou profeta Sabe esse negócio aí Que vocês estão brincando Na internet Para dizer que você É o profeta do Brasil Ou o profeta do Rio de Janeiro Ou o profeta de Minas Gerais Quem que é o maior profeta Do Brasil? Eu nunca entrei Nessa disputa É o que ele falou Eu nem sei o que é isso Eu nem sei o que é isso É título Eu não sou profeta Nem filho de profeta Eu não sei Eu não sei Essa linguagem Eu não sei Esse jeitinho Eu não tenho Esse ranço Que vocês têm Eu não tenho Essa linguagem Até mística Que vocês usam A única coisa Que eu sei É o seguinte Eu estava lá Cuidando dos meus bois Eu estava lá Fazendo a minha coisa E Deus Deus me pegou E ele me queimou E ele me deu Uma palavra Eu tenho uma responsabilidade Com a palavra Olha o que ele disse aqui Eu não faço parte De nenhuma escola De profetas Sabe Teve uma pessoa Qual a escola De profetas Que você fez Qual a escola Qual que você Qual é a profeta Que você está Eu nunca fiz nenhuma Infelizmente Não deu tempo Eu não estou falando Contra isso Mas ele estava dizendo Olha Eu não sei dessas coisas Eu não sei Eu não sou filho De profeta Eu não tenho padrinho Eu não tenho ninguém Que me apadriou Eu não tenho O trejeito Do Jutson O jeito da pessoa Eu não sou esquisito Igual aqueles outros A coisa que eu sei É que Deus me deu Uma mensagem E mandou eu falar Eu sou um criador De gado E faço colheita De sicômodos Fico silvestre Entretanto Yavé me chamou E me tirou Do serviço Junto ao rebanho E me ordenou Vai agora E profetiza A Israel Meu povo Essa geração Tem que ter essa cara Não é arrogância Ele é simplesmente Sabe A verdade é que Eu sei brigado Eu até gosto de dinheiro Mas Deus não me mandou Para ajudar Eu vou fazer o que Deus não vai fazer Eu vou me apegar O que Deus me deu Para pegar Eu costumo dizer Que Hoje A identidade Ela Não está no título A identidade Ela está Não são E Eu estava agora mesmo Fazendo o mapa Profético De uma pessoa Eu falei O nosso nome Já diz tudo Olha Judson Filho de Judá Filho Do leão De Judá Ricardo Ricardo Significa Guerreiro Poderoso Guerreiro Ribeiro Meu nome Meu sobrenome É um nome Cripto judeu Bem-aventurado Aqueles que estão Juntos ao Ribeiro É um nome De ativação profética Então Quando você entende Que você por si só Já é o que Deus quer que você seja Você flui Nessa identidade Já Diz E aquele Que flui E aquele Que flui Do rio Muitas vezes Então É loucura Eu acho que A minha Grande Não preocupação Porque eu não estou Preocupado com isso Porque Jesus está Sentado no trono Ele está no controle De tudo Mas Eu temo Por uma geração Que não consegue Voltar Para a base Que não consegue Remover as cinzas E jogar fora Você não começa Um fogo novo Em cima De cinzas Velhas Havia uma função No tabernáculo A cinza Precisava ser Removida Existia um processo Da bênção De Deus Israel O senhor falava Assim A razão Vocês vão saber Que vocês vão estar Abençoados Vocês ainda vão estar Comendo da colheita Antiga Vocês vão ter Que ter coragem Para remover A colheita Antiga Para fora Para dar lugar Para nova O problema O problema É que nós Não temos coragem De abrir mão Do antigo Para abraçar O novo Você só abraça O novo Se você tem coragem De abrir mão Do antigo O profeta Só sobrevive Se ele Aprende a se movimentar Todo profeta Se ele quer Construir um castelo Ele se torna Uma vítima Fácil De Jezabel E do sistema E a voz dele Perde Ele tem que aprender A se locomover Com o Espírito Santo Entender o que Deus Tem para viver E isso é muito importante Então a minha oração Eu acho que essa palavra Que Deus te deu É muito pesada Uma grande parte De homens preciosos De Deus Precisam ouvir isso Porque o juiz Está à porta Como nós falamos ontem Tiago 5, 9 E o senhor Está sacudindo Porque o senhor Está passando um plumo Na casa dele Eu estava lendo isso Hoje de novo De manhã Apocalipse Diz assim Olha que coisa interessante Deixa eu ver O que eu acho Aqui Por quanto tempo Desses eventos Está às portas Bem-aventurados Os que leem Os que ouvem As palavras Dessa profecia Obedecem As orientações Que nela estão escritas Por quanto tempo Desses eventos Está à porta Depois Tiago 5, 9 Diz assim O juiz Está às portas Behold The judge Is at the door Em outro texto A Bíblia diz assim Eis que estou à porta E bate Se alguém abrir Eu entrarei por ele Ha, ha, ha Em Salmos 24 Diz assim Levantar-vos Ó portas Eteras E entrará O rei da glória Eu estava Eu estava pensando Hoje de manhã Senhor Essas portas Essas portas Precisam reagir Quem entra em contato Com a revelação Do juízo primeiro Quem vê o juiz Primeiro Isso aqui é violenta Quem vê o juiz Primeiro São as portas Quem sente A batida E tem a responsabilidade De ressoar A porta Ela ou Ela entra em contato Com a mão do juiz Primeiro Os portais eternos Precisam levantar Para que entre O rei da glória Eles precisam Liberar o som Da mão do cordeiro Que está batendo na porta Eka A Bíblia diz assim Eu vou ferir Os umbrais Das portas E eu vou balançar As portas Eka A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia Então Meu Deus Então nós precisamos Entender essas coisas Nós precisamos perceber Que é um momento E eu diria Voltem Voltem Teshuvah Voltar o primeiro amor De verdade Sabe Eu fiz uma pregação Um dia Eu fiz um encontro De pastores Aqui em Teresópolis Há uns anos atrás E Eu preguei uma mensagem Para eles Dizendo assim Lembrem-se Das palavras Que vocês ofereceram Ao Senhor Antes de serem pastores Dizendo Senhor Quando eu for pastor Eu farei isso Eu farei aquilo Eu farei isso Eu farei aquilo Eu farei isso Eu farei aquilo Porque foi baseado Nessas palavras Que Deus Entregou O ministério E vocês Traíram O compromisso Que vocês fizeram Com Deus Se vendendo A vários tipos De mercadores Que vieram pelo caminho Agora Deus dá um Antídoto Pastor Júlson Para isso Tudo Que nós estamos Denunciando aqui Deus dá um antídoto Que Malaquias Falou No final Do seu livro Ele diz Eu reconciliarei O coração dos pais Aos filhos E dos filhos Aos pais Porque o que tem aqui É o seguinte Malaquias Não tinha filho E ele representava Também Elias E Elias Não tinha filho Então o contexto Aqui não era Paternidade biológica Malaquias Não era Apóstolo E Elias também Então o contexto Não era Paternidade apostólica O contexto Era profético O que Malaquias Estava dizendo Era o seguinte Profetas Pais Vocês precisam Se reconciliar Com a geração Dos filhos E profetas Filhos Vocês precisam Se alinhar Com a geração Dos profetas Pais Para que eu não Fira a terra Com a maldição Vocês precisam Se entender Um ouvir A maturidade Do outro Eu estava estudando Jó E eu fiquei Fascinado Com o discurso Do quarto amigo De Jó Eliú Porque Eliú Ele disse Eliú Ele disse Durante todo o tempo Eu fiquei ouvindo Vocês conversando Porque vocês Todos são mais velhos Do que eu Porque naquela época O velho falava primeiro E Eliú Era mais novo E ele disse Enquanto vocês Conversavam Jó 37 Eu fiquei pensando Onde está O conselho Deles Eles ficam Balbuciando E já não tem Mais palavras Para falar Então Às vezes O Eliú O jovem Ele tem algo Para entregar Para o velho E às vezes O velho Tem algo Para entregar Para o pai Porque todos Já são adultos Eu tenho 45 anos O meu pai Tem quase 70 E quando nós Sentamos a mesa Já não é mais Um garotinho Falando com o papaizinho É um homem Falando com outro homem Trocando experiências Da vida É claro Que ele é meu pai Mas ele tem Humildade Para me ouvir Eu tenho humildade Para aprender com ele E assim As coisas vão acontecendo Faz sentido isso? Isso é absolutamente Correto Eu creio Que Eu Essa semana Eu observei Que eu estou A gente está Terminando um livro Que chama-se A inteligência estratégica E baseado em Algumas coisas Que o senhor me mostrou Sobre como O céu funciona E uma das coisas Também Porque os seres viventes Eles trabalham As asas De um Tocam o outro Nessa época do ano Aqui nos Estados Unidos Daqui Alguns dias Entra no outono E já está caminhando Para o inverno E eu percebi Da janela De onde eu moro Da barilha De onde eu moro Essa semana Eu vi várias Várias aves Voando em banco E essas aves Elas As daqui Não Mas do norte Elas vem do Canadá E elas vem para o sul Do Estados Unidos Onde é quente Todo o inverno E elas voam Em triângulo Em formação de triângulo Não sei se já viu isso Em ver E parte do que eu estou escrevendo Tem a ver com isso A razão pela qual Elas voam assim É porque Cada um é cuidado Um pelo outro E aquele que está atrás Cansa 40% menos Do que aquele que está na frente E aquele que está na frente Quando fica cansado Ele sai dali E ele vem para trás Ele não é desprezado Ele é simplesmente Vai para um lugar de descanso Ele deixa o mais jovem voar Então Mas A ave que está do lado Ela olha para a esquerda E ela sabe Que tem alguém ali Ela vai tomar conta daquela Para que não se perca Do mesmo jeito A outra se perde Ela também está cuidando Da que está na frente E por causa disso Elas viajam 40% mais distância Ou 70% mais rápido Do que se elas viajassem sozinhas Ou seja Parece que as aves Têm uma inteligência estratégica De avanço Muito mais do que a gente Porque tem gente Que está lá na frente E ele está caindo Ele está cansado Ele está fadigado Ele não tem nada novo Para dar Mas ele fala Não, é eu que tenho que Estar lá na frente É eu que tenho que pegar O microfone É eu que tenho que falar A palavra está aí comigo Eu que sou a voz Mas de repente É a hora dele falar Quem sabe um menino novo Aqui Tem uma palavra de Deus Vai lá meu filho Fala o que você tem aí Deixa eu voar aqui do seu lado Eu estou aqui te ajudando Se você errar Eu estou aqui para te ajudar Estou aqui para te aconselhar Vai lá Vai lá Toca Vamos embora E nós vamos avançar muito Essa é a estratégia Do tempo de inverno As aves não morrem Porque elas falam Sabe uma coisa Nós precisamos trabalhar em banho Nós precisamos aprender A ser organizadas E elas voam Quando uma adoece Duas saem da formação E ficam com ela Até que ela melhore E aí Essas três voltam de novo Encontram a formação na frente É fenomenal É fenomenal É o céu Eu quero nos ensinar isso Então O senhor está batendo o orgulho Tanto dos novos Como dos velhos Para que a gente possa Se encontrar Em Cristo Para que a gente possa Se encontrar Em unidade Então Não é mais Na nossa força É hora Sabe Esse Como eu falei antes Esse pedaço de retalho Que a gente chama de Esse é É o reino É só uma parte Aquele que está vindo Atrás de mim Eu preciso falar isso Ah Já o tempo Que terminou Né velho Posso falar isso aqui Só para terminar Manda Alguns meses Alguns anos atrás O senhor me falou sobre isso E é um dos erros Da nossa geração O senhor falou comigo Um dos erros Da sua geração Júlio E eu falo isso Com muito carinho E amor Para nós mesmos É que vocês foram Cheios de zelo E de paixão Porém Faltou Gastar tempo Para entender Eu falei Mas como assim senhor Aí o senhor me levou Para aquele texto Quando Absalão morreu Né Pendurado pelo cabelo E aí tinha aquele cara Que era um mensageiro Ele ia levar a mensagem Aí o texto diz que É É O Ah Ah Esqueci o nome do cara Que era o Joado Falou Não Dessa vez Quem vai levar É o africano É um africano Que tinha lá É ele que vai levar Ele falou Não Deixa ele Ele falou Não Dessa vez É ele Porque o filho do rei morreu Ele falou Não Deixa eu ir Deixa eu ir Mas eu já mandei o cara Ele já foi Ele falou Deixa eu ir Tá bom Então vai Aí ele disse que ele saiu Correndo pela planície Chegou antes do africano Mas quando ele chegou lá O rei falou E aí Ele falou Ganhamos a guerra Aleluia Glória a Deus Vamos festejar Aí o rei falou E o meu filho Ele falou Sabe de uma coisa Eu não sei Em outras palavras Ele estava tão empolgado Que ele não ouviu E não Girou o tempo Para entender a mensagem E aí o rei falou O rei falou Faz o seguinte Fica aqui quietinho Do meu lado E vamos esperar A próxima geração Vamos esperar Os que estão vindo Aí atrás Eles tem o resto Do mistério Como diz você Tem o resto do código Tem o resto Dos códigos Que a gente precisa Então a sensação Que eu tenho Senhor Tem uma geração Que tem algo precioso Que está vindo aí Ouve Não se impressiona Porque eles também São cheios de mazelas Como vocês eram Alguns são Cheios de Tem orgulho Tem altivez Tem ferida Com a velha geração Estão amargurados Com a velha geração Porque se sentem órgãos Da velha geração Mas tenha paciência E ouve o coração deles Que eles tem algo Para dar E vai ser maravilhoso Amém Amém É um tempo De humildade É um tempo De Todo mundo Sentar na mesa Com o pai E só vão ter Dois papéis O pai e o filho Exatamente O velho E o novo São filhos E o pai Ele vai nos levar Novamente Ao lugar Onde tudo começou Ao primeiro amor É isso Meu lindo Nós temos Infelizmente Mais três minutinhos Aí Faça as considerações Do seu jeito Porque só pode valer Agora Muito ouro Para nós Eu quero dizer Que É hora Da gente Não perder A cabeça Escolha A sua briga Sobre a boca Quando Deus Te manda abrir Jesus falou Não existe Ninguém Nascido De mulher Como João Batista Eu entendo Muito Talvez João Batista Não precisava Ter batido De frente Com Heróis Porque Jesus Estava dizendo Olha Pilates Eu posso Bater de frente Com você Mas você Não entendeu O meu reino Não é daqui O meu reino Não é daqui Eu não estou Representando Os arsênicos Como João Batista Até os discípulos De João Batista Não entenderam isso Jesus só usa Uma vez O tema A frase Amigos do noivo Com os discípulos De João Batista Ele fala Vocês não estão entendendo Vocês são amigos Do noivo Vocês deviam estar Entendendo O que está acontecendo Vocês não estão entendendo Então Meu querido Vamos curir nosso orgulho E falar Jesus nos ajuda Nos ajuda Nessa hora Fale em nome de Jesus Nos ajuda A chegarmos Em unidade A ouvirmos Nossos filhos A ouvirmos Nossos pais A cumprirmos A ouvirmos Nossos pais E vestirmos Os nossos filhos Nós sabemos Que o sacerdote Que vem depois Ele anda por três dias Com a roupa dos pais Entendeu Então tem algo Nisso Senhor Jesus Tem algo Nisso Senhor Entendeu Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vista os pais Porque os filhos Vão andar com essas vestes Entendeu Em nome de Jesus Meu irmão Obrigado Obrigado Lindão Bom descanso Amém Tenho orado por ti Essa turma aqui toda Tenho orado por ti também Até a próxima Muito obrigado Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo